A história do Neymar. Neymar e Bruna Biancardi passaram o dia dos namorados juntos. Ele compartilhou um vídeo ao lado dela, celebrando o dia dos namorados de maneira bem divertida. Eles aproveitaram a noite anterior jogando com amigos e Neymar fez questão de provocar a ex-namorada, dizendo ter vencido todos os jogos que disputaram. A gente tem aí a foto, tá? E na sequência, ó, tá aí a foto, né, pra simbolizar que houve essa disputa entre eles. E na sequência o vídeo, vamos ver. Alô, galera! Cuidado! Cuidado com esses influenciadores. Nossa, que feio! Eles são meio mentirosos, hein? Vocês sabem que em Atlético é competitivo. É competitivo. Ele não aceita que perdeu. Cuidado, cuidado! A gente tem um testemunha aqui, né? Ah, eu sabia que o deles é um testemunha. Mentira. Então você jura pela Mavic que você ganhou? Eu não juro pela Mavic. Nem mais engraçado, né? Nem mais engraçado. Bom, vale lembrar que eles são um ex-casal. Eles estão passando o dia juntos. Depois de um ano após a confissão pública de traição feita pelo Neymar em 2023, na época, ele se relacionou com a criadora de conteúdo, Fernanda Campos. Conteúdo que hoje é adulto, tá, gente? Bom, e aí, minha querida Nay, o que você acha? Você acha que, de fato, Neymar e Bruna Biancardi têm chances de voltar ou é mais aquela amizade bem resolvida? É, olha, os dois têm Vênus, né? Esse planeta do amor em signos de Terra, o que indica, sim, um bom encontro, tá? Mas a Bianca, né, principalmente, ela é a Ariana, então ela tá passando por aquelas configurações que a gente tinha falado ali dos eclipses. Então, o que eu enxergo é mais assim, talvez, esse match que eles tiveram ali entre o mapa deles e que talvez trouxe aquela questão ali mais apegada, né? Se a gente pensar em uma Vênus, a Vênus dela, né, em Touro, então talvez ela possa estar vivendo um certo apego ali, sabe? Por eles terem esse bom match, se eles não se afastarem, pode ser um casal que tenha frequentemente, assim, algumas recaídas, sabe? Acho que nada é especialmente importante pensando no céu desse ano, Mas, entre eles, entre o mapa deles, a gente existe essa configuração. Se ela quisesse realmente se afastar, era melhor ela se afastar de uma forma geral. Olha aí, tem que cortar o vínculo, Yas. É, é aquela... Exatamente. Se não, a gente tá revisitando. É, o revival ali é um perigo pra esse casal. Ah, então, uma vez agora, cara, Bruna, eu, hein? É basicamente isso. Então, seria melhor que ela desse ali uma cortada na raiz, né? Ali se afastasse, né? Pelo que eu tô entendendo. Bom, seguinte, gente, vai colocando... Agora eu vou fazer um pedido pra você que tá aí assistindo a live, tá? Que você vai colocar pra gente um signo, mas não é pra repetir a mensagem 15 vezes, tá? Você vai escrever uma vez só, e o signo que mais aparecer, a gente pergunta aqui pra Nay fazer uma previsão aqui pra esse signo, tá bom? Então, joga pra nós aí nos comentários, uma vez só, né? Pra ficar, ai, toda hora mandando enter, toda hora não vai dar ruim pra você. Manda uma vez só, tá? Enquanto aqui o pessoal tá escrevendo no chat, vamos lá, Yas, pra aquela sua previsão aí, pra sentir como... Querem saber, Nay, só antes da gente seguir, querem saber se esse revival entre o Neymar e a Bruna seria frequente por conta do sexo entre os dois? Se eles têm alguma coisa, um fogo, um sexo, se a gente conseguir descobrir pela Vênus, mas pelo visto o escorpião da galera está, né, no mapa, tá forte, tem uma coisa ali carnal, tu dirias? É, como a gente tem essa questão da Vênus em Capricórnio e da Vênus em Touro, é uma questão mais carnal, é uma questão ali mais forte mesmo, viu? E é exatamente isso o ponto que pega. Ah, então... Perigo, é um perigo. Perigo, perigo. Agora eu te entendi, Bruno. Muito bem, Yas. Olha, eu vou deixar aqui a Lelê escolher, a Lelê, a Larissa escolher aqui qual que vai ser o signo que a gente vai perguntar pra nossa queridíssima Nay, mas eu quero... Yas, ela vai falar sobre você, falar rapidamente sobre você, porque eu também quero fazer uma pergunta, pô. Claro. É isso, Nay. Eu sou Peixe e minha marida é Capricórnio. Estamos juntos há 10 anos já. E a Vênus dele é em Capricórnio, né? Não faço ideia da Vênus dele, só sei o Sol. Ah, tá, em Capricórnio. E o ácido dele é Aquário. O meu ascendente é Touro e eu acho que o dele é Aquário, pelo que eu lembro do mapa. Ah, legal. É, se você não tem certeza, a gente pode se basear um pouquinho mais pensando nessa questão do signo dele, né? O que é interessante é que Vênus e Capricórnio são dois signos que dão um bom net, tá? Eles têm, o que a gente fala aqui no astrologuês, um bom aspecto, tá? E o que é curioso é que, assim, às vezes a gente vai ter essa questão da pessoa que é Capricórnio, é uma pessoa mais, assim, com os pés no chão, às vezes um tanto quanto mais focada, que vai ter metas e etc. E isso é muito bom porque as pessoas que têm mais peixes podem ser pessoas com uma certa empatia, mas podem ser pessoas um tanto quanto mais extraídas, né? Então, é interessante a gente pensar, assim, nesse caso também não tem nada tão, assim, determinante, chocante para este ano, tá? O que é interessante, Asa, é pensar que às vezes mais ali, para o finalzinho do ano vai ser interessante vocês ficarem mais de olho na comunicação de vocês, tá? A gente vai ter um aspecto ali mais tenso. Você está passando por um momento, que a gente está aqui com o Saturno em Peixes no Céu, e você está sendo um pouco mais cobrada esse ano, tá? Repara aí, ah, se você às vezes não está se sentindo um pouco mais cansada, tendo talvez ali alguma responsabilidade, alguma tarefa, sabe? Algo que esse ano ali está mais forte. Pode ser, inclusive, alguma tarefa no...